140, dá pra levantar Beleza Você tá tão pesado assim? Nossa, eu tinha uma tinta com o meu trem de pouso ali Deixa eu ver se eu misturei ele Eu tô com muito pó de foguete, essa porra dá muito arrasto Nossa, a gente tava com o começo da pista Como eu sei que a gente sempre encontra umas infantarias, eu falei, eu vou levar foguete pra destruir a Síria, véi Ai meu Deus, você apertou o TAB Eu tô aí Seu avião foi... Opa, o que? Opa, o que? Opa, o que? Isso é isso Pag 1, faça uma curva pra esquerda E na frente, né? Tá, aqui tá um ponto pra direita atrás de mim É E na frente, né? Tá, aqui tá um ponto pra direita atrás de mim Pag 1, esse é o Chalice 3 É O JTAC está reportando uma situação desesperada de terra Nós temos levado a maioria das minhas condições e os insurgentes estão flancando as condições amigas no centro da sua localidade HMD1 Bora que bora Transmitindo também Vou descer a camada de minhas condições MENPAD no lugar MENPAD? É MENPAD não MENPAD no truco! O Oeste do Oeste! Oeste do Oeste! Oeste do Oeste! Oeste do Oeste do Oeste! Tente de assuntos! Ok É, então eu basicamente vim lá de cima pra baixo Visual, visual, visual Visual, no último dos altos Beleza É Quer que eu fique aqui de olho pra você? Cê faz o primeiro Gunrun? Yes Tô vendo você Boa, 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 boa Sem lançamento Sem lançamento Lançamento, lançamento, lançamento Lançamento, passou reto Foi direto no flare, muito bom Não, 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 toquei Outro lançamento? Não, ainda não Ele pegou o... coisa? O que? Outro lançamento Missile, missile, missile Droga, perdi Não, boa, foi lindo, foi lindo Por um momento eu achei que tinha perdido o controle Avisas se tem no missile, que eu ainda estou vazando Fica de olho Ok, tudo vai Pronto Aí, manpede, destroyed Boa Pronto Sim, sim, peguei dois Caralho, mano, onde mais tem negro aqui nessa porra? Nossa, o cara ainda está vivo ali ainda Vamos dar uma AGBO nesse Lazy Um segundo E aí, caralho Boa, era onde eu estava de olho Por um momento, eles nos ajudaram contra a piscina Proceda de volta para IP Banks, para esperar mais para o seu trabalho Chalice 3, fora E aí, só porque você falou Temos um violento no rio do Alcazar Sua presença foi facilmente utilizada pelo management do Shepard Aperto a militia de fronteiros para o segurança da área e para evitar de malvidade , sério Ixi, tem AAA, mainpads e veículos armados... e... tanques 14 milhas daqui? Não, dá 8 milhas É que você tá longe Ah tá, não, eu tô perto, você que tá longe Você tá longe de mim Eu tenho de olho o BTR Ele tá do lado do mempad É, eu tô de olho, ele tá olhando pra mim É, aproveita que tá olhando pra mim Caralho, o BTR tomou dano O mempad tá em pé ainda Eu sei Ele tá, ai, ai, ai Nossa, nossa Sai daí Lançamento, lançamento, lançamento Eu vi, eu vi Boa Cara, eu acho que se eu pegar o Maverick No BTR, você mata o mempad Aham, então é isso que eu vou fazer Lock Lançamento Será que eu tô muito perto? Vou lançar outro Oh, deixa eu ir Vai dar splash, ou se ele vai se perder Ah, porra, esquece Eu lancei Você lançou um foguetinho, rapaz É, foi babaca Meu Deus Ai, ai, então vamos lá DMS AGM AGM Olha, ele tá de olho em mim O mempad de olho em mim Eu tô de olho nele Opa Cheque Haha, peguei Porque é lançamento com laser Eu liguei o laser Nice Beleza, agora tem que achar tipo Ei Sucesso Eu acertei errando Disparos, disparos, disparos Disparos Sai daí, sai daí Break, break, break Exatamente O meu espírito Tô de olho Eu uso um foguetinho Foguetinho para ir com ela Não, eu não tenho mais Rifle Mentira, não vai pegar? Ha Cheque Beleza Next storage Eu acho que tem outra shilka Eu acho que não Eu encaixei o tanque É Eu vou atrás de um BTR Não É, pega primeiro o tanque Daí tipo Os BTR a gente vai no gunrun Ah, então Isso que eu vou fazer O gunrun agora É no BTR Ah, então vai Opa Outro shilka Tem outro shilka Aborto Aborto Não, não é shilka não Não é shilka não É É o BTR não É o triple A, triple A Achei É, não é shilka Não é triple A Vou deixar que eu vou pegar Esse triple A com Outro maverick Rifle Tomara que ele faça a curva Nossa, que curva que tá fazendo Ah, tá safe Tem espaço ainda Tem espaço pra mais curva ainda Splash Tipo me down Agora é só ir pegando um a um ali Vou atrás de outro BTR Tô com visual nele Rifle Ixi, que trono Iiii, vai acabar a luz Ah, eu peguei o T-5-5 Isso aí foi o primeiro Transformando dois podinos Já Ixi Vai pegar o outro T-5-5 Ah, deixa eu pegar Rifle Caralho, olha essa curva Eu adoro fazer as curvas de maverick Tipo me dá pra ver Utilize trivela no maverick Nossa Parou isso Check Ah Acho que eu tô assistindo a transmissão do Fibra É Pronto, acho que agora tem uma outra infantaria pra gente pegar Tem, tem ali Eu sei onde é que tá Tem bomba? Eu tenho Falta o meu speak, você vai pegar uns dois ou três ali Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Ixi Vou pôr a... São quatro, né? É São quatro, mas tem três que são mais próximos e o quarto tá separado É Então vou botar aqui Vamos lá Manor Release Pico Cadê? 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 Pico Cheque Têm um Eh... Nossa... Quatro Matei quatro Tá Oque tá faltando agora pra gente, por que não ofereceu a missão de um uneven? Tem um ali vivo aqui ainda, será? Acabou 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 Não, agora Tem mais nada Não, femme Não Vai mais nada no eu Que? Aqui, ó Ah, eu tô vendo os SEALs chegando de sul-oeste Sim Que legal, cara, que legal Eles deviam estar escondidos esse tempo todo Não, eles não tinham nada aí, acho que eles deram um spawn Uhum Cara, muito legal poder assistir isso Uhum Eu acho que faz uma puta diferença assim com a experiência da missão Você ter esses eventos 8.1 8.1 8.1 8.1 Bye bye helicóptero Bye bye helicóptero Bye bye Aê, foi Aê, foi Aê, foi Aê, foi Aê, foi Aê, tá bom Eles estão deixando o maior rastro de poeira lá embaixo Uhum Puta que pariu, olha isso Emboscada, emboscada Nossa Bom Começa disparando aí, Fyber É, eu vou soltar uma bomba ali É, eu vou soltar uma bomba ali Porque já vai eliminar meio mundo Lá vou eu, lá vou eu Fazendo Detalhe, não é o large warhead isso aqui É o anti-tank Pickle Não vou nem fazer a passagem Mas deixa quieto Era tipo umas 8 AK cantando Agora é duas Minha bomba tá a caminho Caralho Aham Aham Elas trocaram de lado Uhum Emboscada do outro lado Ok É onde tem a ZSU agora Good advice ZSU 23 Emplacement Alguma coisa explodiu Os nossos amigos Se você não demorar um pouco mais Eu não quero atacar O emplacement aí Eu não quero atacar os amiguinhos Não, os amiguinhos não é Tá longe da fumaça vermelha Tá entre as duas As quatro fumaça vermelha Não é que Tipo do jeito que eu tava vindo era Splash Nossa Splash numas Duzentas e oitenta balas Peguei o ZSU 23 As duas? Só tinha uma Boa O ZSU 23 só tem uma Agora pode passar e soltar bomba Não vão ter ele Ixi Um amigo nosso vai pro saco mesmo O Fyber vai pegar alguma coisa ali? Posso ir? Que retorno aqui, mas não perde tempo não mano Vai, tira uma velhinha Não, vai ser gun Gun Nossa Que estrago que vai ser Nossa Que estrago que vai ser Ah, nem foi tanto Beleza Você tá uma bombinha ali pra nós É, a bomba é muito mais efetiva Infantaria Sai do chão E... Pico? Que legal Que legal Tô vendo a bomba Nossa Que aí? Ah, nice Eu tô vendo a bomba cair Ela vai planando Uhum Fodos GPS Ha 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 Uhum Splash Nossa 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 Tem mais alguém ali hein? Silenciou Não, eu tenho Indugans Rote Ah Tô dando um escape ali Não viro mais ninguém Ah não Tenho sim Rifle Ah, eu tô vendo isso Fua Fua Era onde eu ia pegar Boa Boa Provide Overwatch até o Chopper chegar W6 Out Provide Overwatch Vou mandar uma Averick No... 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 Nossa Tá pegando... Tem coisa pegando fogo ali nos Fumaça Verde Bom Tô RTB Já? Obvio o airbrake Grande pouso Tô Of wannabe não Que laughs E nerves Ok Mas foi um ótimo guia Tô usando um pouquinho, eu tô te vendo aqui em baixo Caralho, o bagulho tá voando ainda mano E... touchdown Ah, cê passou Cê já vai sair? Já ué Tem velocidade Tem velocidade pra isso Eu também Aí ó Chegamos Maravilhosamente bem Depois de um dia matando a Síria Ou vou matar a Síria Chegando pra pouso Levanta o cockpit Ah, sacanagem Vai poder dar pra apertar o F3 no paraquedas mano Isso aí High five Five Acabou a missão Foi um ótimo voo Ah, deixa eu descer a escadinha Peraí, desce a escadinha aí ó Ah tá, é Desce aí Pode desembarcar Pode desembarcar Pode desligar e desembarcar a dor Aqui ó Sente missão, valeu Hatch Sinal Kit, também vou agora tomar um banho Tchau Tchau